Macacos de bandeiras ao luar Macacos capoeiras ao luar Macacos de bandeiras ao luar Macacos capoeiras ao luar Macacos capoeira ao luar Salto, manucacos Macacos capoeira ao luar Salto, manucacos Macacos Macacos capoeira ao luar 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 Mãe! E, 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 e... E, e, e... E, e, e... Manda! Manda! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dida trabalhou na madrugada Aê, oê, aê, oê, é Dida trabalhou na madrugada Aê, oê, aê, oê, é Tirira eajo,тuma,cumba,rumé Matisse, tirira, eajo,macumba,rumé E tiriratiri, aê, oma,cumba,rumé Matisse, tirira, eajo,macumba,rumé Matisse, tirira, eajo,ma,cumba,rumé Dê, doe, klaí, ba, bave, aê, oê, 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 oê Chee, chee, chee com,pê, eeh Chee, doba, chee, chee coup,pê, eeh Pee, gu, doba, pa' di ti, kum,pê Pega do bar, pede kikung 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL